Fala galera, saiu os confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil e vamos falar aqui quem passa e quem não passa dos confrontos no papo de bar aqui totalmente descompromissado Atleta Goianiense pega o Corinthians e o ganhador desse confronto pega o ganhador de Fortaleza e Fluminense pra fazer uma semifinal no outro lado da chave São Paulo e América Mineiro fazem o jogão quem passar pega o vencedor de Flamengo e o Atlético Paranaense vamos começar pelos jogos? Seguinte, eu acho que o Atlético Goianiense e Corinthians vou cravar no Corinthians se eu apostar, se não sigam minhas recomendações Atlético Goianiense tá desidratando a temporada, 23 derrotas seguidas o Jorginho eu acho que já deu uma cansada ali, não tá tirando muita coisa é um time que tem o Marlon Freitas, jogador interessante no ataque tem o Elton Rato, jogador que rói as defesas tem o Ayrton, um ponto interessante, um jogador agudo ali interessante mas tem o Churim no ataque, quando você depende do Churim pra fazer gols é a desesperança em forma de esperança, ou seja, não dá muito certo Atlético Goianiense não tá vindo uma sequência interessante apesar de estar bem na Sul-Americana, tá na zona de rebaixamento brasileiro eu acho que não vai conseguir desbancar o Corinthians primeiro jogo, eles nem tão querendo mandar lá no alvo sapão deles lá no Acioli, tão querendo a grana e mandar lá no Serra Dourada pra um público maior, e aí, porque vão querer uma grana vão deixar de ter aquele faltor caldeirão eu acho que o Corinthians evita a derrota lá em Goiânia e classifica na Arena Corinthians, o Corinthians que também tem perdido muita gente por contusão mas tem o Cássio, que em grandes decisões cresce mais ainda pode ter o Igor Alberto e o Babuena, com novas contratações talvez o Willian fique inteiro temos Roger Guedes e Juliano né, essa galerinha nova mas tem a galera também do Corinthians que segura a onda ali a galera mais nova o Renato Augusto não deve estar pronto pros confrontos o primeiro confronto, inclusive, de todas essas quartas de final é na semana do dia 27 e 28 de julho então é o cravo, o Corinthians vai passar depois nós temos Fortaleza e Fluminense é o grande momento do Fluminense na temporada né, o Diniz, Diniz mas o Diniz ainda é um showman, não é um resultado me o Diniz precisa cravar a sua bandeira que é copeiro, que conquista títulos só dá pra fazer isso fazendo mas eu não arriscaria no Diniz o Fluminense é muito mais time hoje tem muito mais condições de passar pelo Fortaleza mas o grande turma do Fortaleza é manter o Voivoda fez uma campanha histórica no ano passado e não ganhou os jogadores que precisavam esse ano pra jogar 5 competições campeonato cearense, Copa do Nordeste Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil tanto em qualidade quanto em quantidade resultado começou o Brasileiro mal foi até onde deu no Libertadores heróico, bacana, muito legal tá saindo, já não é mais o lanterno do Brasileiro perdeu o Pikachu, infelizmente ganhou o Galhardo tem o Otero ali de brinde também nessa janela de transferências eu acredito que o Voivoda vai construir um resultado ao longo da temporada o Fortaleza não cai e eu acho que esse mérito esse ato de confiança da diretoria do Fortaleza pra manter o Voivoda pra fazer com que o Ceará se encorpe vai passar do Fluminense e a gente fala pô, o Diniz na hora que a gente ia não foi mas o futebol do Diniz é bonito vamos ver mas eu acho que vai dar Voivoda na outra chave temos São Paulo e América Mineiro São Paulo que nunca ganhou o Copa do Brasil naquela eterna zica elenco também se desmanchando mas eu acho que o Rogério Ceni vai passar porque o América também não tá numa boa não apesar de ter eliminado o Botafogo com super folga Botafogo também tá em crise de metade de temporada eu acho que Calera e companhia tem o Luciano também estrela do Luciano tem hora que brilha e broca gol não tem jeito eu acho que São Paulo é mais time primeiro jogo no Morumbi São Paulo constrói a vantagem e vai jogar aqui no Independência com essa vantagem o América não consigo ver o América agredindo muito tudo que eu falei aqui pode dar inclusive totalmente o oposto então não confie e pra finalizar Atlético Paranaense e Flamengo Felipão em 2002 fazendo um bom trabalho é sintomático do futebol brasileiro que faltam treinadores sobretudo treinadores nacionais e como o futebol brasileiro é desorganizado Felipão não tem nada a ver com isso você, torcedor do Atlético Paranaense não tem nada a ver com isso mas eu acho que vai dar Flamengo o primeiro jogo vai ser no Maracanã acho que o Flamengo tem tudo pra construir uma vantagem o time do Dorival pegou no tranco Pedro e Gabigol jogando juntos ali algumas vezes e é interessante dá pra jogarem juntos e tem o Blanche Cebolinha e talvez até o Vidal pro segundo jogo o Cebolinha talvez já pro primeiro jogo também então vai ser um time infernal de jogar já foi infernal pro Atlético Mineiro eu acho que o Flamengo tem uma qualidade humana desses 18 times nas quartas de finais é o melhor elenco é o melhor time titular eu acho que o Atlético Paranaense trava nisso acho que o Felipão não vai conseguir apesar de fazer uma boa temporada no Campeonato Brasileiro eu acho que vai dar Flamengo o que você acha? ah Lucas você falou bobagem eu discordo de todos os resultados você falou possivelmente pode dar completamente oposto então comenta aí vamos trocar uma ideia e fala o que você achou beleza? falou um abraço e tchau